Galera, que loucura, velho, que loucura. Estávamos agora todos assistindo juntos aqui no canal o State of Play e o evento tá... do nada, pum, mano. A Sucker Punch anuncia Ghost of Tsushima 2. Não, não é Ghost of Tsushima 2. Eles anunciam Ghost of Yotei. Continuação, sim, né, da história ali do fantasma e tal, mas aparentemente... aparentemente não, está claro, né, que não é mais o Jean na pegada, porque pelo que a gente viu ali, 1600 e pouquinho, né, a história vai se passar quase que 300, 400 anos à frente da história do Jean. Literalmente aqui o Jean virou um fantasma nesse período, que Deus o tenha. E o jogo apresentou uma nova personagem. Cara, ambientação linda. Vai se passar em outro lugar. E eu tô ficando doido, cara. Eu tô ficando doido. Eu quero ver aqui com vocês, pela primeira vez, né, o trailer em 4K. Vamos ver os detalhes. E já saiu informações no PlayStation Blog, né? E aí a gente vai ver também no PlayStation Blog as informações que saíram lá, beleza? Então bora lá, vamos ver o trailer pra quem não... Eu acho que todo mundo já viu, mas vamos ver em 4K, vai. E fazer aquele nosso pente fino. Puta, mano, que foda. Olha lá, é um mix de gameplay e CG. Ah, peraí. Peraí. Vamos lá, eu fui pegar uma legendinha. Não sei como ela tá, mas vamos ver. Estamos além do limite do Japão. É, a legenda tá cagada. As pessoas do Japão vêm pro norte pra desaparecer. Mas você... Mas você está caçando. E agora... Ah lá, ela é procurada. Nossa, como tá lindo, velho. Em 4K é outra coisa, né? É, a legenda tá cagada. Tá, cara. E aí, a legenda tá cagada. Ah, não é? É, a legenda tá cagada. Essa musiquinha, mano. Nossa, mano. Olha essa cena, velho. Será que ela tem algum parentesco com o Jin Sakai, mano? Meu amigo! Ano que vem. Cacetada, galera. Aparentemente o jogo vai ter a mesma essência do primeiro game com uma qualidade superior, né? Então, assim, nós não sabemos ainda quem é essa mulher, mas já sabemos que ela é procurada por essa imagem. Nós temos aqui uma... Olha, mano. Puta, tá muito lindo isso aqui. Essa cena com o cavalo, mano. O monte lá no fundo, né? Esse monte é chamado... Dei uma olhada lá. É como Exo Fuji. Conhecido como Exo Fuji, por ser parecido com o Monte Fuji. Olha isso aqui, cara. Puta merda, o bagulho tá lindo demais. Eu não sei... Eu comentei isso na live e repito aqui, hein? Não sei se pra vocês também, mas isso aqui tá me parecendo muito aquele lance de... O Samurai de Olhos Azuis. Vocês se lembram? Da série da Netflix. Cara, tá lindo demais. E já dá pra ver aqui que vai ter também aquela questão de duelos de novo. Aqui, ó. Tem um cara lá no fundo. Não sei se ela tá chegando pra duelo aqui, mas depois fica claro. Em algum momento, a gente vai ter alguma atividade com o banjo. Sei lá o que é esse instrumento aqui. Se você souber, pode comentar. Nós tínhamos lá com o Jim o lance da flauta, né? Dele tocar. Aqui é pistão, não. Flauta. E de alguma forma, ela vai tocar isso aí. Tô com certeza que isso aqui vai ser alguma coisa no jogo pra gente... Alguma atividade do jogo pra gente poder fazer. E uma coisa que me chamou muita atenção aqui... Ó aqui, ó aqui, ó. O duelo. Olha aqui, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Vamos ter os duelos de novo. O que é muito legal. Aqui é alguma cena de... Do... Da história e tal. Mas assim, o que eu gostei muito e achei diferente é o lance dela ter duas katana, galera. Duas katana, duas katana. É como você achar melhor, né? Olha aqui, ó. Aqui dá pra ver bem, ó. Nessa cena, olha aí. Ela tá usando duas espadas. Nós não tínhamos isso no primeiro game, né? Em Ghost of Tsushima de 2020, nós só usávamos uma espada. E aqui, mano, em todo momento do jogo, aparece duas bainhas, né? Ela utilizando ali duas espadas. Pô, isso aqui vai ser legal pra caramba, velho. Pra caramba. Olha aí. Tô muito curioso. Tô muito animado. Tô muito feliz. Eu gosto demais de Ghost of Tsushima. E agora... E eu tava até brincando com o pessoal. O pessoal falou, Cali, o que que seria da hora pra acontecer no evento hoje? Eu falei, pô, mano. Não vai acontecer. Mas se eles anunciassem um Ghost of Tsushima 2, eu ia pirar. E eu tremia, mano. Eu realmente fiquei muito feliz. Anunciaram um não Ghost of Tsushima 2. Mas sim, Ghost of Yotei. Que é a nova história. A sequência direta daquele game. Se passando aí 300, 400 anos à frente. Eu vou atrás de informações. Eu vou tentar descobrir o que aconteceu dentro desse período, né? Certinho. Pra gente começar a fazer algumas teorias. Entender melhor. E o que nós temos de oficial... É isso aqui, galera. Deixa eu abrir aqui a página. Só pra vocês verem. Ó, esse aqui é o Playstation Blog, tá? Eles oficialmente publicaram essa matéria. Agora. E nós vamos ler aqui, tá? A mais recente aventura da Sucker Punch apresenta um novo fantasma. Hoje estamos muito felizes em anunciar Ghost of Yotei, o novo jogo da Sucker Punch e a introdução do nosso novo herói, Atsu. Como tá vindo do inglês, galera, ele tá falando novo, mas é heroína, é uma mulher, certo? Quando decidimos criar um novo jogo Ghost, queríamos manter os pilares básicos estabelecidos em Ghost of Tsushima. Jogar com um guerreiro errante no Japão feudal, oferecendo liberdade pra explorar o seu próprio ritmo e destacando a beleza do mundo. Também queríamos continuar a inovar pra criar algo novo, mas familiar. Olhamos além da história do Jin Sakai e da ilha de Tsushima e mudamos o nosso foco pra ideia do fantasma. Então, aparentemente, né, fantasma se tornou ali uma ideia, um título a se adotar. Na Sucker Punch, amamos histórias de origem, é muito foda, e queríamos explorar o que poderia significar ter um novo herói usando uma máscara de fantasma e descobrindo uma nova lenda. Isso nos levou a Ghost of Yotei, um novo protagonista, uma nova história pra se desenrolar e uma nova região do Japão pra explorar. Embora ainda não estejamos nos aprofundando em detalhes da história hoje, podemos revelar que a jornada de Atsu... Então, olha aí, a personagem se chama Atsu. A jornada de Atsu acontece em 1603, mais de 300 anos após os eventos de Ghost of Tsushima. Nossa história se passa nas terras ao redor do Monte Yotei, um pico imponente no coração de Ezo, uma área do Japão conhecida como Hokkaido atualmente. Em 1603, essa área estava fora do domínio do Japão e cheia de pradarias extensas, tundras nevadas e perigos inesperados. É muito diferente dos clãs samurais organizados que viviam em Tsushima, e é o cenário de uma história original que mal podemos esperar pra contar. E eu mal espero pra jogar. Oh, meu Deus! Olha, tem algumas imagens, caras. Tem algumas imagens. Pera aí. Pera aí. Tem imagem pra caramba. Ah, não. Isso aqui não tem nada a ver. Aqui. São imagens, mas nem todas são do Ghost of Yotei. Ah, são imagens do trailer. Achei que era alguma coisa... Olha, que linda. Achei que era alguma coisa que a gente não tinha... Mano do céu. Que coisa linda, velho. Achei que era coisas que a gente não tinha visto ainda. Aqui é do Monster Hunter, esse pau. Nada a ver. Bom, esse também é o primeiro jogo da Sucker Punch criado do zero pro Playstation 5. E estamos animados pra desenvolver a base visual que estabelecemos em Ghost of Tsushima, tornando o mundo ainda mais real. Temos enormes linhas de visão que permitem que você olhe pra longe no ambiente. Céus totalmente novos com estrelas, cintilantes e auroras. A gente viu isso no trailer. Movimento ainda mais crível do vento na grama. Ai, caraca, mano. Isso aqui vai ser muito foda. Movimento ainda mais crível do vento na grama e na vegetação. E mais melhorias que compartilharemos no futuro. Nosso novo cenário também nos dá a oportunidade de introduzir novas mecânicas. Melhorias de jogabilidade e até novas armas. Porque a gente viu ela utilizando duas espadas ali. E vimos também no final ela utilizando lá aquela... Tem um nome, mano. Não é espingarda, mas... É um tipo de espingarda. Mas vocês têm o nome disso aí. Né? Mosquete. Mosquete, é isso? Nós vimos ela utilizando. Olha que louco. Nosso trailer de hoje oferece um vislumbre desse mundo. Mas há muito mais pra contar. E teremos muito mais pra compartilhar nos próximos meses. Incluindo detalhes sobre a jornada de Yatsu e as pessoas e animais que ela encontrará ao longo do caminho. Ficou claro ali que ela não vai ter só o cavalo dessa vez, né? Nós teremos também um lobo, aparentemente. Somos eternamente gratos pelo sucesso de Ghost of Tsushima. E mal podemos esperar pra que todos vocês vivenciem Ghost of Yotei em 2025. Puta merda, cara. Que animal. Que animal. Eu tô muito contente. Eu tô muito feliz com isso aqui. Já falei e vou repetir. E daqui pra frente a gente vai buscar muitas informações sobre o game pra... Pra estar trazendo aqui pra vocês, tá bom? Comenta aí o que você gostou. Se tem alguma coisa que você não gostou. Eu quero saber a sua opinião. Por hora, por aqui, só hype. Tô feliz pra caramba. E tá logo aí, mano. Ano que vem. Beijo no coração. Sucesso é nóis. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.